Comprei uma da minha bolsa faculdade, gente, vou fazer um vlog aqui comprando pra vocês a minha bolsa de faculdade. Por quê? Porque eu tô empenhada em comprar a minha bolsa, porque essa daqui que eu tô, não tá dando certo, entendeu? Ela tá realmente muito pequena e eu descobri que eu tenho um monte de material pra levar. Então eu tô aqui no shopping, vou buscar umas lojas e vou mostrar pra vocês. Então é segredo, deixando o meu like, se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade. Gente, eu venho aqui na loja e também quero ter bolsa, mas não tem bolsa, só tem mochila. No caso tem essa bolsa aqui, ó, só que não é bolsa. E aí eu tava falando com as meninas que pra mim, faculdade, tem que ter bolsa, porque é muito puxilão de faculdade. Mas são bonitinhas, né? Mas eu vou em outras lojas. Aqui tem umas bolsas, mas elas não são tão grandes. Eu queria achar umas bolsas maiores. Por exemplo, ai, aquelas ali são grandes, olha. Vocês também tem esse negócio de bolsa ter vibe de bolsa de mãe? Claro, eu achei essa linda. Não, ela é linda, mas eu acho que tem umas bolsas, tem vibe de bolsa de mãe. Essa aí não. Ainda mais pra mim que eu sou pequenininha. Essa aqui não, essa aqui é bonita também. Não usaria branca, eu prefiro preto no negócio mais básico. Tem essa daqui também. Pra mim essa tem cara de bolsa de mãe. Principalmente a marronzinha. Tá vendo? Nossa, olha eu. Essa bolsa não dá mais. Gente, essa aqui é legal, hein? É bonita. Não sei se ela é muito grande pra caber as coisas que eu quero. Ela é bonitinha, mas o que me quebra é dourado, gente. Eu só uso prato. Então pra mim tem que ser um negócio prato. Aqui não tem, tipo assim, bolsas grandonas. Tem mais bolsas pequenas. Tipo essas, essas. Então eu acho que eu vou... Tem outra loja. Apesar de ter gostado daquelas ali, eu acho que não é o que eu procuro. Eu quero uma coisa mais apegada street assim e que seja grande. Não sei se vocês não vão conseguir entender, mas eu vi uma menina na faculdade hoje usando uma blusa da... Uma blusa não, uma bolsa da Rai. Eu achei incrível. Então eu vou vir lá na balsa, hein? Essa aqui ela é muito... Essa aqui ela é muito grande. Mas é aquele negócio que eu falei que parece bolsa de mãe. Deixa eu ver se vocês vão entender meu pensamento. As meninas acham que umas são, outras não. Ela... Ela quase comprou... Ela fica maior? Fica. Ela fica aberta. Ah, tô vendo. Tô vendo ali que ela abre. Ana quase comprou essa branca que ela diz. Eu acho que tem legal esse detalhe aqui assim, sabe? Olha. Nossa, tem essa aqui também. Essa é bonita. Mas se tivesse dela preta, é porque ela é compridona assim, sabe? Ela é alta. Mas larga ela não é tanto. Mas eu gosto. Essa aqui parece mais uma mala, né? Tipo, não é bolsa, bolsa, boa. Ai, é essa! Muita menina na faculdade tem essa bolsa. É essa aqui. Ai, olha ela é grande. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou. Eu gosto dela, mas ela é bem... Meu problema é, sabe o que que é? Essa aqui tá vendo, né? Eu gosto de alça grande. Essa aqui, ela tá bem de parte do meu celular. É a faculdade de moda, né? É a faculdade de moda. É a também, né? Mas ela vai ficar assim, a faculdade de moda. E aí eu acho que vai... É pra onde? É a faculdade de moda. É a faculdade de moda. Ah, sim. E aí eu acho que vai ser um negócio assim. Eu também gosto... Isso aqui também tá me irritando, que é muito curto, sabe? Eu queria que fosse maior. Eu amo as bolsa. Não sei. Olha quem eu encontrei aqui. Tá bonitinho, vim me buscar. E aí eu falei pra ela me ajudar a comprar a bolsa, né? Escolher a bolsa. Aí eu dei uma olhada em umas lojas, mas a gente vai em umas outras lojas. Lá pro lado do New York, que eu tava pro lado do shopping. E aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, shirts, Arezzo, até a Santa Lola, que eu comprei essa bolsa aqui, eu fui de novo. Mas nenhuma tem... Gente, não é nem tipo só uma bolsa grande. É uma bolsa grande que combine comigo. Entendeu? Que eu não quero sair do meu estilo assim. Então eu tô fuscando. Gente, olha só. Vim com a minha mãe e a gente tava vendo aqui umas bolsas. Estilo assim, que são bonitas, né? Mas você não acha que é uma bolsa mais estilo? Estilo, estilo mãe, tá ligado? Não é só estilo que você não usa bolsa assim. Acho que estilo passeio, sei lá. Eu não sei. Eu não vi nenhuma muita vibe faculdade. Não sei, gente. Nossa. A pouca gente, pavor de mochila. E eu compraria uma coisa mais mal, uma alça mais grandona assim. Pra... Pra... Como é que você fala? É rolê e tudo mais. E as bolsas aqui são lindas. A Manu tem. Tem essas outras aqui também, grandonas. Essas aqui são pra faculdade mesmo. A moça tava falando que era modelo de bolsa universitário. Aí também tem essa. Nossa, essa aqui é um modelo que eu vi. Olha essa daqui. É um modelo que eu já tinha visto. As meninas lá da faculdade usam assim. Ah, tá. Tipo, vira quase um saco. Isso, mas as meninas da faculdade usam essas. Mas sei lá. Não amei também, não. É só cara essa. Faculdade e tudo mais. Ó, tem essas aqui. Nossa, bem grandona. Bem grandona aquelas ali mesmo. Eu percebi que eu sou muito chata. O problema não tá nas coisas. O problema sou eu. Só agora. Ó, eu fui na Calvin Klein ontem e tudo mais. Não tem bolsa. Deixou uma vermelha. Aí eu vou nessa daqui da Elton, porque ela tem várias bolsas. E aí eu vou ver qual eu vou levar. Se eu gostar de alguma também, né? Tem essas. Aqui eu acho uma pegada mais moderna. Essas coisas. Essas bolsas me pegam um pouquinho. Vou até botar essa bolsa aqui. Nossa, eu vou aposentar ela. Ó, tem essa vermelhinha também. É que não é minha vibe. É a vibe da minha mãe. Essas vermelhas, sabe? Ela gosta de coisa vermelha. Ah, mas é bolsa pequenininha, né? Petica. Olha essa daqui. Legal também. Não, é aquela dali. Belezinha. Essa daqui, ó. Também é muito pequena, né mãe? É média, não é pequena. Pô, não dá pra levar nada da faculdade ali. É nem meu estojo ali. Ó. Ai, essa aqui é linda. Meu pai tava falando dessa, olha. Não sei o que tá aqui, ó. Meu pai tava falando dessa aqui. Foi ele que viu essa na internet e me mostrou. Meu pai gosta dessa loja. É... Nossa, que ela ali é muito linda também. Olha, gente. Ai, tô perdida porque é muita opção. E ela tá com desconto. Então, né, vou aproveitar. Aqui, o desconto aqui, vou aproveitar, né? Porque se tá no desconto, tem que aproveitar. Nossa. Pensei até em ver umas roupas. Ali a bolsa. Gente, vim buscar a minha bolsa, né? Porque, tipo assim, essa aqui, eu me apaixonei por ela. Porque meu pai tava vendo no site de aluno, né? Sabe, tipo, fui dar uma olhada em outras coisas. E ela é grandassa. Minha bolsa que eu uso tá dentro dela. Pra vocês terem uma ideia. Minha bolsa que eu uso machucou muito. Mas antes de eu comprar a bolsa que eu comprei, a mãe falou assim, ela é muito pequena pra você levar ela pra faculdade. E aí eu descobri que eu tenho uma matéria que é de desenho de moda, sei lá o que, pintura, um monte de coisa. E aí, lá tem muita coisa. Tipo, bloco, patro. E é tinta, é pincel, é isso, é colô. Eu acho assim, imperfeita. Tipo, tanto pelo espaço, quanto pelo modelo dela. Porque a alça dela é comprida. E eu experimentei uma bolsa, vocês viram aí. Que a alça dela é muito junta, tipo, bem no meu suplaco na era. Complicado. Essa aqui não, ela é maiorzinha. E ela é muito mais espojada, é mais justi. Porque uma bolsa, tipo, armadona e tudo mais. Então eu preferi ela. E aí, aqui do lado, ela tem uma parte que dá pra levar a minha garrafa. Porque eu vou precisar levar a garrafa. Lembrei de suas... Ah, mãe! A garrafa. E aí, aqui eu vou copar meu outro estudo. Os estudo do dia a dia. E aí, que sobra espaço pra tudo. Porque, na verdade, não é, gente. É só um iPad e um... Tem cadernozinho. Até eu tirar o cadernozinho e só levar o iPad. Isso vai acontecer em breve. Mas, enfim. Eu gostei inteiro. Gostei muito. Eu gostei muito. Comprei, tá, gente? Afinalmente... Nossa, achei. Quando chegar em casa, eu mostro ela com mais detalhes. Passo todo o material pra ela e organizo ela com vocês. Mas, comprei. Cheguei em casa. Gente, tomei um banho, né? Tudo. Por isso que eu tô com outra roupa. Eu vou guardar todo o meu material, gente. Aqui. E, basicamente, essa aqui é a sacola da bolsa. E... Eu fiquei muito feliz que eu comprei ela, gente. Porque eu acho... Eu acho, não. É uma bolsa. Porque ela vai combinar com tudo. Entendeu? Tipo... Eu tô pretendendo usar ela só pra faculdade. Mas, aqui, uma hora ou outra, eu vou usar ela pra outra coisa. Mas, ela é muito grande. E... Ela é bonita. Sabe? Então, tipo assim, pra usar com os looks, quando você levar mais coisa, ela vai ser essencial. Ela só parece que vem do correio. Porque tem essa embalagem e tem essa embalagem aqui. Que parece uma embalagem de correio. Uma loja feia, né? Mas é que a moça tinha reservada pra mim. Porque eu tava com medo de acabar. Porque quando eu vi que eu não tava achando nenhuma, eu fui falar com a loja, né? Aí eu esperei minha mãe chegar pra gente ir lá comprar. E o meu pai, ele viu outras no site. E aí eu fui ver as outras do site e eu não gostei. Porque vocês sabem como é que eu sou. Tipo, quando eu bato o olho com alguma coisa e eu não gosto mesmo, eu quero aquela coisa. E aí ela é assim. Tipo, o material dela aqui, ela é de lona, sabe? É meio que uma... Não é lona, mas é que ela... Não é um jeans também. O cheiro é muito bom. Isso aqui é de couro, né? Assim, courinho. Aí aqui tem uma parte porta-garrafa. Que vocês vão ver nos meus vlogs aí que eu comprei uma garrafa muito linda. Eu ia mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar nos vlogs pra vocês verem. Muito linda mesmo. É muito colorida. E aqui eu vou deixar frustojo. E aí aqui dentro vai ficar um... Um chupação, né? Tá vendo? É o tamanho de um bloco de A4 mesmo, enfim. E aí o que eu tava falando com vocês é o seguinte. Eu vou ter aula. Que precisa de desenho e tudo mais. Aí o professor pediu um bloco de A4. Pediu tinta, pediu um monte de coisa. E aí eu vou precisar comprar todos os materiais. E por isso que eu falei que eu precisava de uma bolsa maior. E também porque essa minha bolsa aqui, ela cabe as coisas. Ela cabe as coisas. Mas é tipo, tá muito pesado o que eu tô levando. E ela, tipo assim, tá realmente... Ruim. Porque a alça dela é muito fina. E é de crochê. Uma hora ou outra. Isso aqui vai esgarçar. Entendeu? E aí a alça dela é grandona, né? Como eu queria. Essa aqui também. Tipo, eu não queria uma bolsa para a esquina um sovaco. Eu queria abaixo. E aí ela, tipo assim, ela atende as coisas que eu queria. Mas em relação a levar muita coisa, não. Tipo assim, se for um dia que eu preciso fazer, por exemplo... A professora Júlia já falou. Que a gente vai precisar, tipo... Fazer umas pesquisas. Lá no... Para fazer uns trabalhos. Lá, tipo... Na zona sul do Rio. Alguma coisa assim. E aí a gente só vai levar, tipo... Um caderninho no máximo. Um estojo. Aí tranquilo. Eu posso usar essa bolsa aqui para passeio. Tudo mais. Para não usar uma bolsa tão grande. Mas agora no dia a dia para a faculdade. Que eu preciso levar bastante material. Eu vou usar aquela dali. Entendeu? E as meninas da minha sala usam bolsas muito grandes. É... Quem não usa é porque não está lendo material. Então eu me toquei que eu ia precisar disso. Aí tem esse material aqui. Tem esse estojo aqui. Que ele é o estojo de arte. Basicamente. Que ele tem as coisas para pintar. Aí tem o estojo do dia a dia. Que até agora a gente não cumpriu nada, né? Eu só peguei a caneta preta hoje para assinar a lista. Porque ontem eu assinei a lista. Mas... De frequência. Mas simplesmente... Eu estava passando com uma caneta já. Aí eu assinei com a caneta que estava passando. E tipo assim. Esse aqui é o estojo básico, né? Do dia a dia. Tem marca-texto, umas canetas coloridas, básicas. E caneta preta, régua, apontador, lápis, borracha. Todas as coisas. Aí aqui. É... Bem... O meu iPad. Gente, é tudo preto, né? Tipo, tudo black. Tem o... O teclado do meu iPad. Que é muito importante. Porque tem aula que a mulher falou que a gente ia precisar de... Talvez o computador e tudo mais. Aí o caderno. Que eu não sei, gente. Nem abri ainda. Mas no caso eu preciso fazer alguma anotação. Que eu não queira fazer no iPad. Ahn... Post-its. Preto transparente. Um mini coloridinho. Enfim. Eu fiz um vídeo arrumando a minha bolsa. E aí uma coisa que eu não posso esquecer é a minha carteirinha da faculdade. Senão eu não entro lá. E aí eu vou passar tudo pra cá, galera. Tipo assim. Sem... Sem surpresas. Eu só vou colocar aqui dentro. Eu vou tentar colocar o estojo na lateral. Que a nossa deu essa ideia. Eu amei a ideia também. Que aí fica mais simples. Não esse aqui, né? Porque esse aqui não cabe na lateral. Aí eu vou colocar... Ela tem mais... Uns bolsinhos por dentro também. Que aí vai ser útil pra mim. Em relação a guardar cartão. Tá vendo? Tem uns bolsinhos. Calma aí. Dá pra ver? Tem um bolsinho pequenininho dentro. Aí vou usar pra guardar cartão. Essas paradas. Só tem o que ver. Onde que eu vou pôr? Deixa eu desorganizar. Gente, coloquei uma escovinha. Minha. E... O estojo ficou aqui do lado. Tá vendo? E aqui vai entrar a garrafa amanhã. E gente, eu achei ela perfeita. De tamanho, de tudo. Vocês vão me ver usando bastante ela. Então se vocês gostaram aí de ter acompanhado a minha saga. E comprou na minha bolsa. Deixa o like. Seja aqui embaixo no canal. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos sobre faculdade. E me segue tanto no Insta. Quanto no meu TikTok. No Eu e o Edmilion Galvão. E no Daily Galvão. Tá bom? É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Que se esquecesse. Bye, bye. Tchau. E aí